Nós vamos agora adentrar o Museu Jacinto de Sousa em Quixadá. Olá, bom dia, bem-vindo ao Museu de Tóquio Jacinto de Sousa. Agora não vamos conhecer o Museu Jacinto de Sousa. Aqui nós estamos na sala de exposições temporárias. Nessa sala geralmente as exposições ficam de três a quatro meses. Atualmente nós estamos com a exposição Cafundó, que é uma comunidade lá do Choró, uma comunidade de difícil acesso. E essas pessoas vivem lá, nesse lugar, apesar de ser de difícil acesso, mas mantém os seus costumes, o seu cotidiano bem sertanejo. Agora nós vamos entrar na sala cotidiana de Quixadá, que tem um acervo que conta um pouco da cidade mais rural, dos setões, das fazendas. Tem muitos objetos em ferro, ligado à agricultura, à pecuária. Tem materiais, restos de construções usados em prédios antigos de Quixadá, como esses prédios da antiga cadeia, do início do século, 1890, aliás, final do século XIX. Uma das peças mais antigas que nós temos no museu é essa chave, que pertenceu à Fazenda Santa Maria. Ela é datada de 1800. Objetos das cozinhas, tem xícaras, lampiões, lamparinas. Na época que o sertão ainda não tinha eletricidade. Chaleira e ferro, ferro de passar roupa à brasa. Agora a gente vai caminhar um pouco por esse formos do que é uma galeria que tem um pouco das fotografias de Quixadá, fotos aéreas. Tem também uma foto de algumas personalidades aqui da nossa cidade, como Adolfo Siqueira, que foi o primeiro juiz. Essas fotografias aéreas de Quixadá são do Ednardo Pinheiro. Ele gentilmente doou para o museu. Aqui nós temos aparelhos telefônicos antigos, de diversas épocas. São cinco modelos. Agora a gente vai ver um pouco da Sala Ceguaderal, que em fotografias tem esses dois objetos que pertenceram a ele, a viola e o baú. A viola é o mais importante, que representa a arte desse grande artista. Ele é poeta, repentista, violeiro e cantador. Nasceu na cidade do Crato, mas veio morar em Quixadá quando tinha quatro anos de idade. E passou toda a sua adolescência, porque aos 18 anos é que ele descobre essa vocação dele para de repente. A partir de então ele começa a fazer sucesso. E aos 18 anos que ele fica cego. Aqui nós temos a Sala Castelo Branco. Castelo Branco nasceu em Messejano no ano de 1900. Estudou, teve toda uma formação militar. E na década de 60 ele fez parte do grupo que deu o golpe militar no Brasil. E ele assumiu, ele foi o primeiro presidente nesse período da ditadura militar. Ele governou o país de 64 a 67. Em julho de 67, já como ex-presidente, ele veio a Quixadá visitar a escritora Raquel de Queiroz. E ele se hospedou... Nós estamos agora aqui na Sala Castelo Branco, presidente Castelo Branco, onde tem toda a mobília da última dormida do então presidente Castelo Branco, em sua visita à escritora Raquel de Queiroz. Esta foi a mobília do quarto onde Castelo Branco dormiu a sua última noite. Nós vamos agora adentrando o Museu Histórico Jacinto de Sousa, onde nós vamos agora para uma sala... Nós vamos entrando agora aqui na Sala da Comunicação. É a Sala Política e Memória. Tem diversos acervos que contam um pouco da história da comunicação, escrita, não escrita... Tem essa máquina de... Bem, pessoal! É tudo alemão. Aqui é a maquete da antiga fazenda Califórnia, que é uma das fazendas mais antigas de Ixadá. E tinha o trabalho escravo, tinha o porão onde moravam os escravos. Era uma casa no formato de H, infelizmente ela não existe mais, entrou em ruínas. Era uma casa com 52 portas e 23 janelas. Aqui um pouco da história dos escravos, tem um livro de registro dos escravos, que era a lista dos escravos que iam ser liberados pelo fundo de emancipação. Esse livro é datado de 1874, é um livro muito raro. E tem essas peças também aqui, que essa roda pertenceu à fazenda Califórnia, ela era um dos locais de saída do ar do porão dos escravos. Tem um alicate que era usado para extração de dente de escravos, é uma peça rara. Eu soube por alguém que essa peça só tem em um museu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e aqui no Museu Histórico Jacinto de Sousa. Assim, em exposição, uma corrente que era usada também para acorrentar os escravos e tal. Aqui um pouco da história da Aliança Artística e Pluretária de Quixadá, que era um grupo de profissionais que se reuniam e traziam benfeitorias para a cidade. Jacinto de Sousa fez parte dessa associação. Ela funcionou entre as décadas de 1920 e 1970. Aqui tem um livro de registro de eleitores do início do século XX. Nessa época, só homens votavam, então só tem nomes de homens aí. Banas de filmes que foram rodados em Quixadá. Quixadá tem um cenário muito lindo, natural, os monólogos. Então, atrai muitos produtores de filmes. E o maior símbolo do cinema está aqui, esse projetor antigo, do ano de 1950. É uma peça importada dos Estados Unidos e funcionou em dois cinemas aqui em Quixadá. O Cine Iara e o Cine São José. Açude do Cedro, fotografias da época da construção, da primeira sangria. Tchau.